Notícias da Assembleia Notícias da Assembleia Notícias da Assembleia Notícias da Assembleia sustentável. A Casa recebeu no último dia 13 de outubro o selo A3P Verde que é conferido às instituições públicas em reconhecimento ao empenho da implementação do programa Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o votador da Agenda Ambiental da Casa, Jocely Tabosa, esse é um reconhecimento nacional que dá destaque imenso ao trabalho que vem sendo realizado e demonstrado aqui na Assembleia Ativa do Estado do Ceará. E como você falou aí Renato esse advogado Vitor Kinderea Mora condenado a 24 anos e 10 mil de prisão pela morte do comerciante José Wilson Sarairo Belém de 25 anos durante a discussão em trânsito e por tentativa de homicídio contra o pai dele José Wilson Belém vai responder em liberdade. Pelo amor de Deus vai ser a justiça, vai ser o que né O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Walter Cavalcante do PMDB assinou o termo de ajustamento de conduta que permitirá a implantação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do Poder Legislativo O plano é uma luta antiga dos servidores da Casa Cerca de 60 servidores poderão, Renato, pedir a aposentadoria sem prejuízo de seus vencimentos é o que afirma Walter Cavalcante O vereador também está lutando para que o plano de cargos, carreiras e salários traga benefícios como progressão de carreira e gratificações por titulação além de abrir possibilidade para a Câmara Municipal realizar concurso público para provimento de cargos de servidores efetivos em 2014 Outras prioridades definidas pelo presidente Walter Cavalcante são mudanças e conquistas da população e da Câmara Municipal de Fortaleza que a sua casa, a sua voz, foi o que garantiu Walter Cavalcante Ô Jonas Você sabia que o juiz da comarca de Açaré Açaré é a terra do Patativa, né? Exatamente Grande Patativa Que é um município pobre, né? Carente, cheio de problemas, né? Município encravado, né? Cravado no sertão do Ceará com um problema, está faltando água a escola não tem qualidade um certo problema, né? Pois bem, o juiz da comarca de Açaré que é o doutor Davi Mello Teixeira Souza eu queria aqui parabenizar o magistrado ele determinou a indisponibilidade dos bens do prefeito de Açaré o senhor Luiz Samuel Freire o juiz também determinou o bloqueio de valores ou bens suficientes para o integral ressarcimento ao erário de 53.975 reais e 9 centavos ou seja, quase 54 mil reais o juiz também ordenou a retirada no prazo de 10 dias veja bem da pintura em cor vermelha e branca do Partido dos Trabalhadores de todo e qualquer prédio público pertencente à municipalidade em especial do prédio da Prefeitura da Escola Maria Isabel da Academia da Rodoviária do Parque de Vaquejada do Conselho Tutelar da sede do programa Bolsa Família no município da quadra poliesportiva no bairro Benguei em caso de descumprimento o juiz estabeleceu uma multa diária de mil reais que incide sobre a pessoa do prefeito veja bem o fardamento até o fardamento de parte dos alunos da rede PUC e garis no município de Açaré foram modificados para as cores do Partido dos Trabalhadores vermelho e branco um detalhe um detalhe para que o prefeito depois não alegue que está utilizando as cores do município as cores da bandeira do município de Açaré são azul amarelo e verde portanto tem nada a ver com o vermelho e o branco este prefeito é um cretino de marca maior como é que o sujeito gasta 54 mil reais para pegar e pintar os prédios públicos de Açaré com as cores do PT Jonas Mello meu amigo a prefeitura alguém tem que dizer para esse prefeito que a prefeitura não é do PT nem a dele a prefeitura ela pertence aos munícipes de Açaré nós estamos numa república ele apenas é um gestor ordenador de despesas pelo período de tempo do mandato dele ele pega 54 mil reais que eu tenho certeza que podiam ser aplicados em melhoria da merenda escolar eu tenho certeza que é uma porcaria lá rapaz eu vou dizer uma coisa é muita inconsequência desse povo o cara pinta porque que ele não pinta a cara dele pinte seu dente prefeito pinte seu carro de vermelho e branco sua casa aí só pode pintar rapaz eu vou dizer é muita inconsequência Jonas Mello esse cara não sabe que a constituição estabelece a impessoalidade a transparência né como norma e a honestidade como norma de conduta pra gestores públicos rapaz e o cara pega simplesmente gasta o dinheiro do município pra pintar a cidade de vermelho e branco que é as coisas do PT pode um negócio desse é e parabéns aí para o juiz parabéns ao juiz eu quero saber quem é do PT que defende esse prefeito achando que ele tá certo fazer uma deotice dessa pintar a cidade de vermelho e branco isso é inconsequente rapaz um cretino de marca maior no município que eu tenho certeza indicadores lá embaixo IDH lá embaixo índices sociais lá embaixo município pobre carente que é o município do do Patativa a gente conhece bem a história de Assaré de um povo sofrido mas um povo guerreiro um povo trabalhador aí vem um prefeito desse que vem se preocupar em melhorar a gestão em fazer políticas públicas pra melhorar a qualidade de vida do povo vai pintar o município de vermelho e branco que foi propaganda do PT rapaz você tem lá cabimento um negócio desse? vou dizer o nome dele Luiz Samuel Freire é o nome desse desse cretino ah é pra lá e candidato também não foi diferente não o Celso Crisante também fez a mesma coisa a justiça obrigou a pintar com as cores da bandeira do município porque o PT quando domina acho que não sei o que está acontecendo mas a justiça está parabéns aí nessa questão também Renato mas com relação ao debate de ontem entre Aécio Neves e Dilma Rousseff nós separamos aqui alguns trechos de acusações com relação aos dois candidatos não eles realmente trocaram farpas vamos ouvir aqui no Jornal da Clube com exclusividade esse trecho do debate de ontem Dilma Rousseff e Aécio Neves presenciava os candidatos aí para as eleições de 2014 vamos ouvir aqui no Jornal da Clube a impressão que eu tenho é que nós temos aqui dois candidatos de oposição nós não temos um candidato de continuidade quem vê a sua campanha acha que a senhora não governou o Brasil ao longo de todos esses anos quem vê agora as suas propostas pensa que o senhor é um candidato da situação porque as únicas propostas sociais que o senhor apresenta é a continuidade dos meus projetos a senhora não se arrepende candidato de ter feito uma campanha com ataques tão violentos tão cruéis no primeiro turno quanto o senhor da adversária candidato eu acho que quem faz ataques cruéis é o senhor e acho que o senhor distorce todos os fatos e distorce a realidade vocês fizeram e dizem que foram os pais do Bolsa Família quando fizeram um programa que não é compatível com o tamanho do Brasil talvez não queira admitir o maior programa de transferência de renda da nossa história contemporânea não foi o Bolsa Família fruto do Bolsa Escola do Bolsa Alimentação foi o plano real foi a estabilidade da moeda que vocês combateram com toda a força além disso candidato eu me pergunto aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan todos somos aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição todos somos onde estão os envolvidos na pasta rosa todos somos aonde estão aqueles envolvidos no mensalão tucano mineiro todos somos aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trem de São Paulo todos somos o que eu não quero é isso candidato eu quero todos aqueles culpados presos candidato é essa minha indignação que o senhor não enxerga candidato acho que não só eu que não enxergo na verdade a senhora busca comparar coisas muito diferentes não queira nos igualar o que acontece na Petrobras é algo extremamente grave que jamais ocorreu nessa república e quero saber que os brasileiros querem quais foram esses relevantes serviços foi a sua relação com o tesoureiro do partido onde segundo ele 2,3% desviados iam para o partido não candidato é preciso muito mais do que um conjunto de boas intenções em final de governo para o resgate da credibilidade da vida pública a senhora infelizmente não tem tomado a atitude que o Brasil espera nesse caso hoje no Brasil é proibido o nepotismo e o nepotismo se caracteriza por um emprego de familiares no governo e o senhor tem uma irmã um tio três primos e três primas no governo candidato a senhora está com a obrigação agora de dizer aonde a minha irmã trabalha não pode candidato fazer uma campanha com tantas inverdades é mentira atrás de mentira a sua propaganda é só mentira a senhora mente aos brasileiros para ficar no governo não pode ser se vale tudo em que a senhora transformou a campanha eleitoral como a senhora dizia uma campanha sai-se o diabo não é verdade candidato eleve o nível desse debate os brasileiros estão aqui para saber o que nós vamos fazer para o nosso futuro portanto Renato aí continua um e outro agora eu quero saber as situações são fortes daquilo o César Culevosa agora eu quero saber na hora que o Aécio disse a senhora tem que dizer onde é que trabalha minha irmã a presidente devia ter essa informação e ter dito assim sua irmã trabalha aqui está aqui o dia social com a nomeação dela aí teria desmoralizado a essa não tinha nada para dizer agora eu quero saber o seguinte quando a Dilma vier para cá e não sei lá vem ela vai criticar o Roberto Claudio que emprega um irmão como chefe de gabinete dele o seu príncipe dizer que eu saiba é irmão do prefeito está empregado o Ciro Gomes é secretário é irmão do governador no primeiro governo do Ciro o Ivo que era deputado também foi chefe de gabinete é irmão ela faria essa crítica aqui aos apoiadores dela aqui do governo é isso que a política brasileira se perde você usa um tipo de argumento aí aqui no Ceará por exemplo eu tenho pressão que a presidente se licenciava se ela fosse instada a comentar um nepotismo porque aqui o discurso é outro o discurso não porque são competências eu não vou tirar o mérito disso não eu acho que é uma discussão menor o Brasil o Brasil ele está atrás de outras coisas ele está atrás de transparência e de melhorar a gestão pública e acabar com tanto corrupto tomando conta de postos importantes do país eu acho que é isso sabe eu acho que é isso no mais eu acho que foi um bom debate foi um bom debate que foi visto por milhares de brasileiros que com certeza vão usar as informações que receberam para ter o melhor discernimento na campanha eleitoral Renato você é totalmente contra o aborto né Renato sou sim pois é você viu ontem só porque só é a favor do aborto que já nasceu é verdade o Walter Filho está por aí tá chegou bom dia pra ele mas aí a você e o Walter Filho que uma quadrilha ou seja quadrilhas foram presas ontem 70 pessoas inclusive hoje pela manhã pessoas vão ser presas também no Rio de Janeiro envolvidas com abortos no Rio de Janeiro você tem ideia tem uma médica que foi presa que ela já é responsável por 6 mil abortos são as clínicas clandestinas que não vai ser que essa mulher dorme elas são mantidas por estas organizações e isso eu denunciei enquanto fiz aquele artigo porque muitas vezes meu caro Jonas a mulher no momento de desespero da sua vida jovem como aconteceu com aquela que morreu Jandira elas buscam esses meios que estão desesperadas o Estado em vez de outro tipo de proteção termina deixando a mulher no caminho sem volta infelizmente é uma realidade e tem que agir com dureza com essas pessoas que praticam esse tipo de crime pois é uma associação criminosa foi desarticulada ontem pela polícia civil do Rio de Janeiro 7 grupos que atuavam na prática ilegal do aborto na cidade do Rio de Janeiro e chegavam a alocar 300 mil reais casa quadrilha para você ter ideia eles vão ficar presos espero que a justiça realmente desquida mas de acordo com o delegado Felipe Bitecô da corredoria da polícia civil do Rio de Janeiro as organizações criminosas eram independentes e não respeitavam territórios não invadiam mesmo e até meninos de 13 anos faziam aborto nas clínicas clandestinas mas quem tem as informações acompanhou no Rio de Janeiro antes da confusão foi a repórter Lígia Souto uma grande associação criminosa foi desarticulada nesta terça-feira pela polícia civil 7 grupos atuavam na prática ilegal de abortos na cidade do Rio de Janeiro e cada um chegava a lucrar 300 mil reais por mês de acordo com o delegado Felipe Bitecô da corredoria da polícia civil as organizações eram independentes mas respeitavam os territórios de atuação definidos não competindo entre si a operação Herodes tem o objetivo de cumprir 75 mandados de prisão e 118 de busca e apreensão para o cheque da polícia civil do Rio Fernando Veloso a ação é um marco na repressão contra esse tipo de crime é uma história de crime impune o processo civil do Rio hoje deflagra uma ação que desmantela vários núcleos dessa quadrilha que atuavam em diferentes regiões da cidade a legislação é muito benevolente com esse tipo de atividade a gente quase é obrigado a dizer que vale a pena cometer esse crime com a ação de hoje esses núcleos são desmantelados entre os presos estão médicos policiais civis policiais militares advogados e um sargento do exército alguns dos 10 médicos que tiveram a prisão decretada já tinham sido denunciados à justiça por abortos realizados na década de 60 outra médica que já havia sido processada em 2001 é suspeita de ser responsável por mais de mil procedimentos o secretário estadual de segurança José Mariano Beltrani disse que a operação deve servir para rediscutir a legislação brasileira relativa ao aborto ainda de acordo com a investigação que durou 15 meses as pessoas envolvidas faziam abortos em mulheres nas mais variadas fases de gestação incluindo as avançadas pelas quais eram cobradas quantias mais altas do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro é um absurdo essa médica aí Renato ela é acusada de mil procedimentos já denunciados na polícia e como é que esse diabo dorme à noite é complicado a situação essa mulher é uma homicida ela vai puxar muita cadeia porque tem outros crimes também que estão sendo denunciados no Ministério Público do Rio de Janeiro mas é você Renato é o Walter Filho que é para concluir o nosso trabalho hora de fechar as contas de campanha vai se aproximar no fim da campanha e fornecedores que estão tampados Renato a prestação de contas dos candidatos eleitos no primeiro turno será fechada no dia 2 de novembro depois do dia de final aliás ontem o Suplicy estava naquele programa do SBT não da Band aquele do Rafinha Baixa agora é tarde que está indo no debate aí eu fiquei muito legal entrevistando o Suplicy o Suplicy é uma figura viu o Walter Filho ele cantou Bob Dylan Ball in the Wind e um detalhe aí ele disse assim que está devendo 500 mil na campanha e abriu a conta porque está chegando esse prazo aí Jonas e ele não tem os 500 mil para pagar e aí do Suplicy você nunca pode dizer eu nunca ouvi ele não o sério honesto se é um petista honesto é o Suplicy não eu digo o seguinte porque aliás ele disse não faço o Suplicy é porque ele endossou os argumentos do Tieser e Batista não ele endossou inclusive fez carta ao Supremo defendendo o Tieser e Batista talvez ele não tenha entendido direito mas como pessoa você nunca ouviu falar do Suplicy envolvido nenhum tipo de corrupção nunca ouvi na minha vida aí o Gentile até disse assim o Gentile não o Rafinha disse peça ao Caxi do PT e presta Renato e a turma do Comércio é muito boa aquele programa do Rafinha e o Suplicy é uma figuraça e o Suplicy Renato a turma do Comércio aqui no Ceará em alguns municípios do Ceará está preocupada essa turma aí está um tanto quanto inquieta porque isso aí muito chefe sem fundo voltando Renato voando aí pela praça de pagamentos atrasados é confusão grande nas gráficas e tudo aí depende dos candidatos que estão devidos quem já foi eleito tudo bem mas quem foi derrotado aí é hora de correr atrás dos papagaios é verdade está concluindo a nossa trabalha na passagem dos candidatos a governo do Estado para estar quarta-feira 15 de outubro dia do professor segundo o turno das eleições promete aí entre Camilo e Eunice Oliveira o Camilo Santana do PT logo às nove horas tem um encontro com representantes da UF no comitê central da vida Sebastião de Abreu do Parque do Cocó às dezenove horas participa de uma carreata em Sobral na Zona Norte e Eunice de Oliveira do PMDB às nove horas participa de gravação para o horário eleitoral às quatorze horas reunião com lideranços e apoiadores do Carirei às dezenove horas uma carreata em Barbalha e às dezenove horas de Terro Dia com comício em Milagres portanto essa agenda dos dois candidatos ao convênio do Estado do Ceará Camilo Santana do PT e Eunice de Oliveira do PMDB daqui a pouco se estiver fora aqui na Casa do Pão tem sessão plenária na Assembleia de Ativo do Estado do Ceará você continua ligado na Super Rádio Clube com o Jornal da Clube Renato Abreu e volta cheio 8 horas e 27 minutos da Casa do Pão ouvimos a novela do Repórter da Clube Jornal da Clube ligando o Fundo Brasil com a notícia Renato Abreu 8h27 da Lens